Ai, ai, como é bom ser o Homem-Aranha! Apesar dessa destruição toda, eu acabei de salvar a cidade e tá todo mundo muito bem! Uhul! Então já vai deixando o joinha no vídeo, porque o Homem-Aranha é demais, é incrível, é sensacional! Ai, ai, mas agora que eu tô tranquilo, eu vou ligar pra minha namorada e eu vou marcar um super encontro romântico com ela. Ai, ai... Oi, Homem-Aranha, tudo bem com você? Oi, Ravena, o que você tá fazendo aqui na minha casa, sendo que eu tava prestes a chamar a minha namorada pra um japa? Ai, eu tava fofocando umas coisas, mas você não pode saber, eu acho que ela vai querer sair, eu tô indo, tá? Tchauzinho! Peraí, você tava falando o que? O que você tava falando com ela? Tchauzinho, tchauzinho! O que será que a Ravena tava falando com a minha namorada? Ai, ai, olha só, passei esse perfuminho aqui. Hum, tchic-tchic! Ai, vou ficar toda cheirosinha aí, linda, deixa eu ver se tá tudo ok. Hum, hum, maravilhosa! Agora eu posso ir. Ai, que dia, linda, eu não vejo a hora de chegar lá naquele lugar. Ai, ai, ainda bem que eu tô sozinha em casa, não tem ninguém aqui pra estragar os meus planos. Ai, antes, eu tô tomando uma aguinha. Ela tá lá embaixo. Pera, parece que eu tô vendo passos. Ah! Não, 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 pera, pera, ei! Ah, oi, amor! Ah, oi, ué, não era pra você estar salvando a cidade? É, 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 então, eu já derrotei lá o Dr. Octopus, ele fez uma destruição do caramba lá na Câmara Municipal e daí eu tive que derrotar ele. Mas, enfim, o que a Ravena tava fazendo aqui na nossa casa, hein? A Ravena? A Ravena tava aqui? Ah, não, é verdade, é verdade, eu tinha me esquecido. Ai, que louquinha que eu sou. Mas, olha, a Ravena, sei lá, ela veio aqui fazer um favor pra mim aqui. Ah, pera, deixa eu ver. Ah, eu acho que ela veio... Hã? A Ravena tava aqui? Ah, é, eu tava falando disso. Olha, olha só, ó, psst, 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 cala a boca, menina. Com todo respeito, fica quietinha. O que que está acontecendo com você? Eu não tô te entendendo. Ah, eu tô brincando, Pompim, eu tô querendo te deixar nervoso, olha só. Quantos os dias você anda contando mentira pra mim, tá entendendo? Eu sei que a nossa relação tá naquela... Tá naquele nível em que a gente briga bastante, a gente passa por dificuldade, mas olha só. Tem que passar por esse momento juntos. Você costuma tá mentindo pra mim? Agora, a sua amiga Ravena tava aqui em casa contando um monte de fofoca que você não quer falar pra mim, tá entendendo? Olha só. Não, para, eu vou te falar toda a verdade. O princípio de todo namoro é que a namorada sempre deve contar todas as fofocas pro namorado e vice-versa. Então me conta, o que que tá acontecendo? Tá bom, eu vou te contar toda a verdade, olha só. É que a gente tava combinando de começar a salvar a cidade, sabe? Pra tirar esse cargo que você tem nas suas costas. Você anda muito preocupado e cansado, sobrecarregado. Então a gente tava combinando de salvar a cidade pra te ajudar, sabe? Você é que me entende. É que eu gosto muito de você e eu me preocupo muito com você. É só isso, meu amor. Olha só, quando você deu essa ideia de comprar essa estátua desse homem, eu achei um pouco estranho. Mas hoje, com essa ideia de querer salvar a cidade, eu achei mais estranho ainda. Que isso? Por que que você achou estranho? Você deveria gostar, vai ser pra te ajudar, pra você ficar mais em casa. Inclusive, olha só, hoje eu quero que você fique em casa e descanse. E tira um momento pra você, sabe? Porque você não pode ficar salvando todo mundo a toda hora. Tá, isso tá um pouco estranho. Mas eu vou aceitar, porque eu bem que tô precisando de umas férias. Isso, isso. Vai lá, entra, descanse. E eu vou salvar a cidade pra você. Yeah! Tá bom. Yeah! Obrigado, meu amor! Aham. Agora eu vou pegar o meu super carro aqui e salvar a cidade. Aham. Ela tá achando que eu sou otário. Quer saber? Eu vou seguir ela, porque aconteceu alguma coisa estranha com minha namorada. Ela nunca foi assim, mano. Eu vou pegar esse carro e eu vou bem seguir ela pra descobrir pra onde que ela vai. Namorado tóxico. Olha, olha pra onde ela tá indo. Nossa, olha. Liberdade cantor! Eu tô indo! Hã? Hum. Uhul! Agora deixa eu ligar aqui pro meu benzinho. Deixa eu ver. Ai, cadê? Cadê? Aqui, ó. Flash! Vou ligar pra ele. Tá chamando. Ai, meu Deus. O que que é isso? Oi, amor. Tudo bem? E aí? Tá tudo certo pra gente se encontrar hoje? Tô chegando, hein? Oi. Oi, minha linda. Tudo certo. Ai, tudo certo, sim. Ah, então tá bom. Olha só. Eu tô indo aí te encontrar, hein? Beijo! Tá bom. Beijo. Tô com saudade. filha da mãe. Ai, ai, olha só. Tô chegando. Hã? Pera. Hã? Calma, 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 calma. Que estranho. Parece que eu conheço aquele carro. Calma. Ah, eu acho que eu tô louca. Não é nada, não. Não, não. Pera aí. Deixa eu atravessar a rua. Ai, cuidado, moço! Ai, seu doido. Pera. Uhum. Ai, ai, olha só quem tá aqui. Ah! Maldita! Olha isso, o Flash. Oi, meu amor. Oi, o Flash, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tava salvando a cidade? Você sabe, né? Você é o melhor herói dessa cidade. Ai, eu tava. Eu tava derrotando o Zoom, o Sabitor e o Godspeed. Só que, ai, me deu uma dorzinha no dedo. Você não quer estalar meu dedo aqui, não, pra mim, amor? Deixa eu estralar ele pra você. Pera. Ó, vou estralar. E aí, falou? Ai, fez dodói. Mas ficou muito bom, amigo. Ai, quer saber? Ô, Mulher-Aranha, vem cá mais pertinho pra eu te dar um beijinho. Deixa eu. Um beijinho? Hum, pera aí. Vou te dar um beijo, então. Vem. Oi, vem. Ai, caraca. Que coisa boa esse beijinho. E aquele seu namorado, você já se escondeu dele? Aham? Que? Namorado? Quem falou pra você que eu namoro? Tá doido? Eu não namoro, não. É o quê? Não namora, não, né? Não namora, não, né? Não namoro... Toma. Ah, o que que aconteceu com o Flash? Não namoro, né? Não, a minha aranha, não. Ah, não, volta aqui, me perdoa, por favor, por favor. Perseguição, perseguição. Ah, eu vou sair correndo. Ah, eu vou sentir o carro. Eu vou atrás de você, você vai ter que me perdoar. Ah, não. Volta aqui, me perdoa, por favor. Eu nunca vou te perdoar, eu não perdoa o traição. Eu não sou o Canto Gold. Ah, volta aqui, eu vou atrás de você, me perdoa, por favor. Estava fixada. Ah, não. Ai, droga, eu bati. É mentira, eu não tava, mas eu me arrependi, volta aqui. Não, não, não. Ai, olha a cobra. É mentira. Ah, não, volta aqui. Agora sim eu vou dar o que você merece. Toma. Ah, por favor, me perdoa, olha só. Eu estou muito arrependida, é verdade. Olha só, me perdoa, por favor, por favor. Você não vai me perdoar? Você promete que é verdade. Eu prometo que é verdade, eu juro, eu juro. Então tá bom. Hum... Mua... Hum... Legenda por Sônia Ruberti